Hoje o Multifit está no Salto Alto, é o estileto dance. É uma nova dança moderna e divertida. Vem com a gente! Essa dança é um sucesso entre as divas da música pop como Beyoncé. A dança com salto alto virou um estilo e virou o queridinho nas academias. Oi, Joana, o que é o estileto dance? Ou de onde surgiu? O estileto dance é uma modalidade de dança que usa principalmente um acessório feminino que deixa a gente maravilhosa, que é o salto, né? Ele surgiu na década de 90 em Nova York, na Broadway Center, que é um centro de dança da Broadway, pela professora Dana Foglia. Então, desde então, a gente vem trabalhando vários estilos, porque o estileto não tem um único gênero musical. Você pode dançar qualquer estilo de dança com salto. A ideia é você usar o salto alto para manter a elegância, porque quando a gente sobe no salto, muda completamente a nossa postura e a gente fica muito elegante. E o legal é que qualquer pessoa pode fazer, e qualquer gênero também, tanto homem quanto mulher. É uma aula mista. Começou primeiro com as mulheres, porque o salto é um acessório feminino, né? Mas é uma modalidade de dança que pode ser praticada por homens e mulheres. Não tem distinção. Hoje, a Neyce que eu ia perguntar, se qualquer pessoa tem habilidade para dançar em cima de um salto alto. Ou já tem que ter feito algum tipo de ginástica, ou já fazer algum exercício? O salto alto é um acessório feminino vendido em tudo quanto é loja, né? Então, assim, não tem que ter uma preparação para usar um acessório do nosso vestuário, né? Do dia a dia. Mas, em se tratando de uma aula de dança, que é a grande diferença. Então, existe uma grande diferença em você andar de salto durante o dia, no seu dia cotidiano, ir para uma festa, que você vai passar algumas horas, mas não o tempo todo andando e dançando, né? Do que, de fato, fazer uma aula de dança. A aula de dança requer uma intensidade maior. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer com o salto que ela esteja acostumada. Ah, mas e se ninguém usa salto e quer começar a fazer? Aí ela vai começar a graduar no salto. Ela pode usar, de repente, um salto que não seja o salto alto clássico, mas uma botinha que tem salto, uma sandália plataforma. Ela pode usar um salto menor, um escarpão, um saltinho. Então, ela vai começar a se graduar, assim como eu, né? Eu sou professora de dança e de fitness a vida toda. Então, o meu acessório principal de trabalho é o tênis, né? Então, o meu pé, ele fica reto o tempo todo. E aí eu tenho muita dificuldade em ficar na meia ponta. Embora eu fui atleta há muitos anos de ginástica rítmica, mas faz há muitos anos, a gente fica sempre na meia ponta, né, Dai? Então, as meninas que fazem ginástica rítmica ou as bailarinas, elas têm mais facilidade para ficar no salto do que eu, que já parei a ginástica há muito tempo e faço aulas de tênis, né? Então, eu tive que me graduar no meu salto. Hoje eu tenho um salto maior e consigo dançar, mas eu fui me graduando até mesmo para eu poder dar aula. E aí, o interessante é que durante a aula eu criei um sistema onde metade da aula a gente faz uma adaptação de tênis, tá? Então, metade da aula é feita de tênis e a gente faz os exercícios de fortalecimento, os exercícios posturais, os exercícios de equilíbrio, de flexibilidade e de mobilidade com o tênis. Aí, a segunda meia hora e última da aula, a gente coloca o salto e vai fazendo a mesma coisa que a gente fez na primeira meia hora, só que adaptando os exercícios. Por quê? Porque a hora que a gente sobe no salto, há um desequilíbrio, que a base de contato é menor e aí eu tenho que acionar os meus músculos posturais. Se eu não trabalhar essa musculatura postural, eu posso ficar com muita dor na lombar, que é a dor mais comum que acontece. As pessoas acham que dói mais o pé, mas não dói mais o pé, dói mais a lombar, porque a gente acaba relaxando. A hora que a gente sobe no salto, a gente projeta o quadril para frente, a parte anterior para frente e dá uma empinadinha na bunda. Se você não contrair o abdômen e os músculos do assoalho pélvico para você poder preservar a sua coluna, vai chegar a final de toda a aula, você vai sentir dor. Então, essa primeira parte da aula, a gente faz essa preparação de acionamento dos músculos posturais, até mesmo para você andar com elegância e você começar a treinar a estabilidade, principalmente dos tornozelos. E aí você vai ficando cada aula mais forte, aí você vai ficando mais confiante e mais confortável com o salto. Aí você vai graduando e vai experimentando cada vez mais um salto maior. Porque a grande sacada é você dançar o que você faz de tênis, mas no salto alto, que dá outra conotação. E é tão interessante quando a gente está fazendo a aula, está todo mundo linda, é um corpo completamente diferente no salto. A hora que tira para fazer o alongamento final, a gente vai assim, a gente volta ao normal. E aí aquele mesmo corpo que você está com a mesma calça, com a mesma blusa, a hora que você tira o sapato, ele é um corpo completamente diferente quando você sai do salto. Mas o legal do estileto também não é só o salto, né? São as vestimentas, as roupas. Hoje eu estou aqui com um estilo que eu quis. Pode ser o estilo que quiser se sentir bem, não é, Jana? É assim, o estileto a gente trabalha com a forma do corpo em cima do salto. Então é interessante que você use roupas que valorizem essas formas. E não importa o peso, não importa se você está em forma ou não. O importante é você trabalhar essa autoestima e a valorização desse corpo. Então a gente pede para vir com uma leg, ou um shortinho, uma blusa mais justinha. Ou então, eu prefiro mais, que eu me sinto mais confortável, uma camiseta aí eu amarro do lado para poder mostrar os movimentos da perna. Ou pode vir como você está com um colão, um bode, uma leg e uma blusa amarrada na cintura. A blusa também pode ser jogada aqui e aberta. Uma camiseta. Uma camiseta. Então assim, você pode montar o look que você quiser e que você tiver em casa para você fazer. Então é bem à vontade. A ideia é você se transformar mesmo numa diva. Porque não é toda hora que a gente está diva. Não é toda hora que a diva de dentro da gente aflora. Então esse é um momento bacana para a gente trabalhar a nossa autoestima, para a gente trabalhar a nossa elegância. A mulher, ela vem trabalhando durante muito tempo, assim como os homens trabalham. A nossa carga de trabalho é estressante, é volumosa. E a gente tem muito pouco tempo para cuidar da nossa saúde, da nossa vaidade. E a aula de estileta, ela traz isso. Ela traz essa vaidade de novo. Ela traz essa feminilidade que toda mulher tem. Nem que seja só ali na aula, não tem problema. Então isso é super bacana e é super importante. Fora que é um super trabalho para as pernas. Deixa a perna torneada. É um exercício que a gente agacha toda hora. A gente faz um monte de exercícios de fortalecimento. Então a perna vai ficando muito bonita. Porque só o fato de você estar no salto, você já aciona a glúteo, já aciona a coxa, a panturrilha. Então você já vai treinando essa musculatura. Então o corpo vai ficando muito bonito. E realmente, gente, vocês, quem nunca experimentou um salto, tem que experimentar e ver o poder que o salto dá em uma mulher. E ainda mais a gente dançando. Então bora lá para essa aula? Oi, Joana, então vamos para os passos? Vamos. Vou sofrer um pouquinho, vou até um pouquinho para trás aqui. Olha só, a gente aprende os deslocamentos básicos. Primeiro é andar no salto. Então a gente só vai andar para frente e voltar para trás. A diferença é que como você está no salto, você vai ter que quebrar um pouquinho o quadril para ajustar esse equilíbrio dinâmico na hora da andada. Então abre o sorriso no peito, ombro para trás, deixa os braços soltos e vem andando para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem aí, todo mundo? Agora é só voltar normal, normal, para adaptar. A gente raramente anda assim na aula de estileto, para trás, tá? Mas a gente teve que voltar. Então a gente anda melhor para frente. Então a gente pode começar um pouquinho mais para trás. E agora eu vou balançar um pouquinho mais os meus braços para ficar uma coisa mais dançante na minha caminhada. Ok? Cinco, seis e sete, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Põe a mão na cintura e faz uma pose. Aê, muito bem, sempre finaliza. Vamos voltar lá para trás. Isso. Agora nós vamos fazer essa andada para o lado. Então nós vamos andar um, dois, três, para de ladinho, faz uma jogadinha. Um, dois, três, para do outro, faz uma jogadinha, tá bom? Prepara. Cinco, seis, sete, com elegância. Cruza a perna na frente, ó. Dois paradinha. Um, dois, três, paradinha. Um, dois, três, para. Um, mão na cintura. Para. Você pode fazer em casa, ó. E faz na frente do espelho para você se ver. Um, dois, três, jogou. Um, dois, três, jogou. Aê. Agora nós vamos fazer um passinho lateral, que é o famoso um para lá e um para cá. Não tem segredo nenhum, hein? Então é só isso aqui. Vamos fazer ele simples primeiro, ó. Um, dois. Só isso, ó. Abre, fecha, abre. Um para lá, um para cá. Um para lá. Agora vamos colocar um glamour de um quadril aqui, ó. Um, dois. E aí eu não fecho a perna, ó. Eu vou e bato. Põe mãozinha na cintura. Sorriso no peito. Elegância. Levanta esse queixo. Solta o quadril. Vai sensualizando o seu olhar, ó. Por cima do ombro. Vai lá. Aê. Tudo bem? Tá vendo que já vai criando uma tensão na perna, né? A perna vai ficando bem contraída. E agora vamos fazer um dos exercícios que é bem desafiador, que são os agachamentos. Vixe. Começou, hein? Vamos lá. Você vai abrir um pouquinho a perna. Os pés apontados para fora. E a gente só vai agachar. E todo mundo acha que é muito difícil, mas vamos agachar para ver? Vai descer e agachar. E fica lá. Olha como é confortável, porque o salto apoia o calcanhar para agachar. Então é mais fácil agachar de salto do que de tênis. Ou do que descalço, tá? Então nós vamos subir devagarinho, ó. Para trabalhar força nessa coxa. E aí o agachamento do estileto tem que ter a mão escorregando e tem que fazer um agachamento bonito. Porque senão parece que você está fazendo xixi na estrada. Né? E não é esse o caso. Então a gente vai colocar as mãos no quadril e vai escorregar a mão na hora que agachar. E vai segurar até um tornozelo. E nós vamos voltar de novo, ó. Um, dois, três e quatro. E volta. Cinco, seis, sete. Mão na cintura. Ok? De novo. E um, dois, três, quatro. Volta. Cinco, seis, sete. De novo. E um, dois, três. Volta. E cinco, seis, sete. Aí. Tá vendo? Fortalece. Sensualiza. Fica bonito. E não sofre tanto porque o salto ajuda no agachamento. E um último movimento, que é o passinho com a perna bate e volta, ó. E a gente associa os braços também, né? Ó. De um lado, para o outro. De um lado, para o outro. E aí eu posso subir, ó. De um lado, para o outro. E aí eu vou brincando com os meus braços. E vou dando um glamour diferente. Aí eu posso vir para frente, ó. Vem para frente, ó. Fazendo. Ae, muito bem. A aula envolve todos os movimentos da dança. Então eu posso explorar os braços, o quadril, as caminhadas, né? Posso colocar uma música da moda, posso colocar uma música mais dançante, posso colocar uma música mais sensual. Então tudo vai depender de como eu quero conduzir a aula naquele dia. Quais são os princípios que eu quero trabalhar do estileto naquele dia. Muito legal. E trabalha realmente o corpo inteiro. E deixa na elegância, né? Porque deixa a gente bem posturado. Mas tá vendo que a gente tem uma tendência em jogar o bumbum para trás? Então o tempo inteiro, ó. Aperta o abdômen. Deixa o bumbum. Por isso que a bunda fica empinada. Porque você contrai o glúteo. E aí quando eu faço o sorriso no peito, eu alongo a minha coluna. E aí eu fico mais elegante, minha coluna protegida e melhor posturada. E aí, gostou do estileto dance? Então curte o vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal da Muxi TV. Se você quer mais vídeo de dança, clique aqui. Semana que vem tem mais. Tchau!